Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um Pode Verbar. Nós estamos aqui para trazer a você o SPA Conscientizar, onde nós vamos tratar de mais um assunto relevante e importante para a nossa vida, para a vida moderna e também para a vida cristã. Eu estou aqui hoje recheado de pessoas relevantes que fazem a sua parte nessa sociedade, mulheres brilhantes, e vamos estar falando sobre o Agosto Lilás. E eu vou deixar que cada uma delas se apresente para que você já venha conosco e embarque nessa viagem. Doutora Alzineia Pires, por favor, se apresente. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alzineia Pires, minha formação é em psicologia, especialização em autismo, em gestão estratégica de pessoas, minha vida profissional deslanchou numa carreira em recursos humanos, voltada para o segmento da marinha mercante. E há três anos me mudaram, né? Me mudaram, mudaram o céu, mudaram todas as perspectivas a nível de vida. E hoje eu trabalho no consultório, estou pastora na Igreja Batista Manancial. E é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouquinho sobre o Agosto Lilás, um tema relevante para a nossa sociedade, um tema onde a igreja precisa estar com conhecimento, muito respaldada sempre pela palavra e também conhecendo um pouco de legislação. Então espero que esse dia, essa tarde, essa noite seja maravilhosa para a gente. Amém, inspiradora. Isso. Doutora Larice Meireles, se apresente. Olá a todos, é uma honra estar aqui participando desse tema tão relevante. Eu sou advogada, sou consultora jurídica também. Durante a pandemia eu tive um grande contato com mulheres em situação de violência. Eu me filiei a uma ONG com apoio nacional que prestava esse apoio tanto na parte psicológica quanto na parte jurídica. E foi uma área que eu não tinha entrado antes, mas eu pude ver o quanto é fragilizado, o quanto tem mulheres que precisam de um apoio, de uma instrução, às vezes não sabem aonde ir, para onde recorrer. Então foi bem gratificante para mim, mas também foi um ponto de sensibilidade e é uma honra estar falando sobre isso. Bem, doutora Marcela Chianca. Olá, queridos, graças e paz. Eu sou Marcela Chianca, sou advogada de formação. Hoje auxilio meu marido junto à Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. Trabalho com mulheres há muitos anos. Sou coordenadora do Projeto Mulher na nossa igreja e do Ministério Mulheres Gerando Vidas. E ao longo de todos esses anos a gente tem trabalhado com mulheres e isso é muito gratificante porque nós podemos acompanhar aquela mulher que chega fragilizada, é... recusada e à luz da palavra o que a gente pode fazer por ela, para que ela se encontre, melhore sua autoestima e se conheça, que é o ponto principal. Resgatar a identidade da mulher. Amém. Doutora, a senhora pode começar... São tantas doutoras aqui, né? Só eu aqui que não sou doutora. Meu Deus. Alzinéia, você pode explicar melhor o que é o Agosto Lilás, como ele foi criado, qual é o objetivo dele? Posso assim, então, Agosto Lilás é um mês de campanha, de conscientização, para falarmos, retratarmos a respeito da violência contra a mulher, que combina ainda a violência doméstica, né? Então, esse projeto de lei foi criado e onde, ao longo dos anos, a gente tem aprimorado esse trabalho, né? Esse projeto. Então, Agosto Lilás, ele vai trazer à nossa memória algumas situações, vamos fortalecer essa mulher. E eu digo sempre, nós não somos feministas, nós somos femininas, nós somos menina dos olhos de Deus. E uma mulher que é amada, que tem o amor do pai, primeiramente o amor do pai, ela vai lidar melhor com a vida. Então, o Agosto Lilás, ele tem essa perspectiva, ele tem essa pegada da gente trazer à memória, de conscientização contra a violência em relação à mulher. Então, para isso que a gente está aqui, para trazer isso à memória, para conversar, para discorrer e esgotar o tema. Então, é, o Agosto Lilás, ele fala sobre isso, a Lei Maria da Penha, né? O mês de agosto é o mês do aniversário da Lei Maria da Penha. Correto. E o que é, como foi criada a Lei Maria da Penha. É. Vamos ouvir essa história. Em respeito de uma enfermeira, né? Que sofria abusos em relação ao seu esposo. E durante muitos anos ela sofria violência doméstica. Inclusive, ele atirou nela, onde ela se torna uma mulher parapérdica, né? Ela perde aí o seu andar, o seu ir e vir. E depois ainda retorna para casa e, mesmo assim, a violência continuou. E, durante muitos anos, nós não tínhamos lei, como a gente estava conversando, a respeito desse crime. Dessa violência. Dessa violência. Então, a partir desse fato, se percebeu a necessidade de ter lei a respeito. Então, quando você tem uma lei, pelo menos já é um norte para que a gente siga, para que a gente se respalde, né? Então, foi a partir dessa experiência dessa enfermeira. E hoje a gente está aqui para dar continuidade a essa formação às mulheres. E quais são os principais temas abordados durante a campanha? Além da parte da violência e se entra em abuso, alguma coisa assim, também não? Sim. E nós temos cinco pilares, né? Que nós falamos que é a violência física, que já é realmente ali o corpo a corpo. A psicológica, que é a violência psicológica, é aquilo que é feito, que é dito. Nós temos a violência moral, a moral. Nós temos a violência sexual, que é você ser forçada, ter um relacionamento íntimo quando você não o deseja. E nós temos a patrimonial. É aquela violência que quando você se separa, você tem as ameaças, eu vou ficar com tudo. E essa advogada estava em falar melhor do que eu em relação a isso. Porque existe uma violência. Quando você é coagido nesses sentidos, você está sofrendo uma violência. Então, por isso é importante a gente discorrer. Não para tornar alguém feminista, mas para tornar a mulher feminina, menina dos olhos de Deus. Eu sempre gosto, Paixão Sande, de frisar isso. Porque nós temos a palavra, nós cremos na palavra e nós sabemos que a palavra transforma. Mas também temos que ter conhecimento de legislação. Porque a gente obedece a legislação de um país. Então, é isso. Tem essas cinco vertentes aí em relação à violência. E quais são os tipos de violência mais comuns? Mais comuns? Não, pode continuar. Olha, todas são muito comuns. Contra a mulher, quais são os tipos de violência mais comuns? A psicológica é aquela que são chamados, são palavras, são xingamentos, são aquelas coisas que ninguém vê. Só quem está sofrendo. Até culminar numa violência física. Porque antes de chegar à violência física, aquela comunicação verbal, não verbal, psicológica, já aconteceu. Já vem acontecendo. Então, quando uma mulher é violentada fisicamente, o psicológico dela já foi agredido há muito mais tempo. Eu queria naquela hora só reforçar essa questão do sermos feministas ou não sermos feministas. Eu achei muito boa a sua colocação. Quando, na verdade, o legislador, ele entende que, numa relação, a parte mais fragilizada precisa ser protegida. Então, em uma relação onde o pedestre tem direitos em relação ao motorista, é porque naquela relação o pedestre é a parte mais frágil. Quando se cria uma lei como essa, a Maria da Penha, para proteger e resguardar o direito da mulher, a sociedade, o legislador, ele entende que, nessa relação, a mulher é o vaso mais frágil. A mulher é a parte mais frágil da relação. E, por isso, tem que ter uma lei que aguarde. Então, realmente, não tem absolutamente nada a ver com ser feminista. Tem como proteger essa parte mais frágil da relação matrimonial, da relação sentimental. E eu queria também aproveitar essa sua fala sobre a violência, tanto a moral quanto a psicológica. E eu queria saber, com a sua experiência, são duas partes, dois tipos de abuso que são difíceis de se comprovar, como nós estávamos conversando agora. Porque, como comprovar uma violência psicológica? Como comprovar uma violência moral? E, assim, na sua experiência, até na sua também, nesse tempo que você trabalhou lá, e foi muito interessante que você falou que você trabalhou justamente na pandemia. Então, foi onde a gente teve mais notícias de violência doméstica, de abuso, enfim. Como a gente consegue, assim, até para quem está nos assistindo, como a gente consegue auxiliar essa mulher em caminhar para ter esse resguardo do legislativo, em provar isso, em conseguir se organizar para poder provar uma violência moral e uma violência psicológica que ela está atravessando. Porque isso é muito importante. A violência física, ela tem um pré-anúncio, que é, normalmente, a moral ou a psicológica. Exatamente. Bom, em relação à parte psicológica, juridicamente, a gente consegue comprovar com um laudo, né? Então, a vítima, ela passa pelo atendimento psicológico, existe um laudo, ela é laudada, ela é examinada clinicamente, e isso é juntado nos autos do processo, tá? Agora, é importante destacar também que a lei Maria da Penha, ela não é só para a mulher com o homem. Ela também é no âmbito familiar. Inclusive, existem casos onde a nora agride a sogra ou vice-versa, e isso é reconhecido. Então, você tem casos de violência no âmbito familiar que não é só marido e mulher. E isso é super importante. Filhos. Então, ela abrange isso. A violência doméstica. Violência doméstica na unidade familiar, inclusive com empregadas domésticas que sofrem violência dos seus patrões, elas também estão abrangidas pela lei Maria da Penha, porque acontece ali no seio da família, na unidade familiar. Então, esse é um ponto importante, né? Muito importante. Que, às vezes, as pessoas não sabem. Então, essa situação de sogra com nora, nora com sogra, vice-versa, e filhos também que são agredidos pelos pais, ou vice-versa, eles também estão amparados pela lei Maria da Penha. Agora, um outro ponto importante é em relação à violência patrimonial, né? É importante também destacar que algumas pessoas não sabem que a violência patrimonial, a lei Maria da Penha, permite que, com o auxílio de um requisito, você possa impedir que o seu agressor venda algum bem, não venda sua casa, não venda seu carro, não venda alguma coisa que é da família. Isso é uma medida que é muito utilizada hoje pela lei Maria da Penha, e poucas pessoas sabem disso, porque muitas mulheres não querem, às vezes, se utilizar dos requisitos que a própria lei autoriza, justamente com receio de ah, mas ele vai vender minha casa, ou então com a desculpa de que o próprio agressor, que muitas vezes é o marido, né? Ou o homem fala, não, se você sair da casa, você não pode mais voltar. E, na verdade, a própria legislação ampara isso, de que não, ela pode sair da casa, se for o caso, ela pode requerer que não se venda bens e patrimônios sem que ela tenha prejuízo quanto a isso, desde que esteja no contexto familiar. É, porque se tinha esse mito, né? Se saísse, perdia, era um mito, né? E aí, muitas vezes, a mulher suportava aquela condição para não perder até o lugar de habitação. Exatamente. Inclusive, assim, hoje a gente tem mais conhecimento, né? A gente tem informações hoje do que é uma violência psicológica, do que é uma violência moral, quando você trouxe a moral, são comentários ofensivos, né? Quando você faz um xingamento, você trata mal essa mulher em público, a gente está falando das mulheres publicamente, quando você humilha essa pessoa em público, você também, a pessoa que está fazendo isso, ela está praticando uma violência moral. E aí, esses xingamentos, essa exposição, por exemplo, na internet, essa coisa da brincadeira, né? Que ela é burra, que ela é isso, nomes de baixo escalão, nomes ofensivos, isso é uma violência moral. Bem recente, eu vi uma reportagem de uma pessoa com um cargo público, que ele disse para uma mulher, uma mulher preta, ele foi entregar um imóvel e ele disse que aqui você vai trazer muitos namorados, você vai fazer muito sexo aqui, né? Ou seja, ela, em nenhum momento, ela teve condições de responder à altura, dizer que a casa seria para ela e para os seus filhos, não para levar namorados. Parece um teor de brincadeira, mas é uma violência contra a mulher. E que a gente precisa ter cuidado, inclusive, com essas brincadeiras, porque toda brincadeira tem um teor que quer machucar. Só que se a mulher não alcança esse conhecimento, não estou dizendo da ação dele, estou dizendo da falta de conhecimento da mulher, ela não consegue alcançar que isso é uma violência moral. Não identifica, né? Não identifica. Então, quando a gente tem um momento como esse, rico, de a gente conversar sobre isso, a gente vai estar trazendo para as pessoas mais conhecimentos, né? Conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará, né? E isso em âmbito de todas as áreas, né? A gente precisa ter conhecimento, né? A gente tem uma enxurrada hoje nas redes sociais, nas grandes mídias de muita informação, mas a gente tem pouco tempo para sentar e discorrer. Ciência só é a ciência quando se senta, se discute e avalia todas as práticas. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é ajudar uma sociedade a ser melhor. Auzinéia, como é que uma mulher que está nos assistindo agora, que está em casa, ela pode identificar que ela está sofrendo uma violência psicológica? Quais são os indícios que ela pode entender? Porque a gente vai ter limites culturais, a gente vai ter limites da criação que ela teve, a gente vai ter limites do que a mídia ensina, né? Porque é muito complexo hoje quando a gente fala uma palavra ofensiva. O que é uma palavra ofensiva? O que é o elodinho e o que é ofensivo? É verdade. A mídia ensina a tratar alguns espécies. As músicas. Então, isso vai mexer no nível cultural que a pessoa está, no ambiente que ela está, o que é ofensivo para um não é. Tem uma repercussão geracional também, né? Porque palavras que na minha época eram elogios quando eu era mais jovem, hoje são ofensivas para essa geração que está aí, né? Então, como que ela consegue entender que ela está sofrendo uma violência psicológica? É, boa. Boa a sua pergunta. E, assim, pastor, na realidade, a violência psicológica é tudo aquilo que te traz um dano emocional. Qualquer coisa que você vai falar, você precisa ter muito cuidado, porque as pessoas estão se sentindo altamente punidas. Então, existe a diferença cultural, aquilo que, de repente, numa sociedade X, vamos colocar X, não é problemático, na geração Y pode ser problemático. Nós vivemos, infelizmente, um tempo de uma imaturidade emocional muito grande, onde a zoação, na nossa época, que a gente zoava todo mundo, que a gente brincava, hoje não pode ser considerada uma zoação, que pode estar ali no limite da lei para que você seja processado. É, mas a gente também veio de uma geração que fez muito mal um para o outro, né? Porque a gente fazia, sofria e fazia um bullying que gerou bastante resultado negativo em muitas pessoas. É, acho que, na verdade, não se dava nome aos bois. E agora se começou realmente a qualificar as palavras, as atitudes. Eu acredito que isso traz uma clareza, porque agora a gente, apesar de ser um desafio, principalmente para a nossa geração, né? Que o mundo foi apresentado de uma forma, é um desafio para a gente. Mas acredito que para as próximas gerações, isso vai trazer facilidade até para você identificar. Porque eu acredito que o abuso vai depender muito de como o mundo foi apresentado para você. É muito individual. Aquilo que pode soar um abuso para você, porque o mundo foi apresentado de uma forma, para mim pode não ser um abuso moral ou até psicológico, né? E acho que isso é que traz mais desafio. E mais essa questão dos extremos, né? Que a gente está vivendo umas questões de extremos, né? Então, está ficando difícil balancear. Mas eu também não sou um defensor da nossa geração, porque a gente falava realmente muita bobagem sem consciência do dano que causava, né? Eu gosto de dizer que, assim, né? Por exemplo, se alguém for louro e for rico, ele é louro. Mas se ele for pobre, ele é russo. Se alguém for... Então, vai mudando, né? Se for negro e for rico, as pessoas vão falar que é moreno. Então, assim, a gente vivia essa confusão e achava normal, né? Hoje eu acho que não dá para ver os trapalhões de novo, não dá para ver nada daquilo, porque tudo era ofensivo. Mas eu digo assim, para a gente voltar aqui, assim, como é que essa mulher vai entender que esse parceiro dela está causando nela... Porque eu creio que seja uma coisa muito silenciosa, né? Não seja uma coisa tão abrupta, né? Mas a gente percebe até alguns casos abruptos, que a gente pensa, né? Como é que essa mulher aguenta, né? E às vezes também pensa como é que esse homem aguenta. Mas fora isso, eu já tive alguns casos na igreja, de atendimento, que foi tudo muito sutil, assim, minando a autoestima da pessoa, colocando sempre para baixo, colocando até ela ficar numa vulnerabilidade que ela não tem mais força para agir. Então, talvez, se alguém estivesse nos assistindo e pudesse entender, olha, essas são dicas que você está sendo violentada psicologicamente. É, como você bem disse, dependendo da cultura, algumas pessoas vão entender como dano e outras não entenderão. Dependendo do lugar que você esteja inserido, você entende aquilo como um xingamento e dependendo de um lugar, você não entende como um xingamento. Vai depender da sua cultura. Então, o ideal é que essa mulher veja o resultado que aquilo traz nela, né? É o dano interior a ela. Porque, por exemplo, se um homem ou se uma mulher ou se alguém te chama de cachorra, Pois é. Você pode aceitar ou não, né? Você pode aceitar ou não. Pois é. Você pode achar que aquilo é normal e também você pode. Por exemplo, eu tive um caso em RH, numa empresa, que um belo dia chegou uma menina chorando num RH. Chegou chorando. Ai, cozineia, vem aqui. Falei, o que aconteceu? Dei água para ela. Falei assim, fique calma. Me conte o que aconteceu. E ela disse que estava na fábrica, ela era uma operadora de máquinas, e que a máquina quebrava toda hora. E isso que a máquina quebrou, veio o gerente da fábrica e falou assim, Minha filha, se vira. Vai se virar, porque na favela você se vira muito bem. Aquela mulher chorou paulatinamente, muito. Porque, na realidade, a concepção daquela palavra para ela era ofensiva. Porque, tipo assim, quem se vira na favela? Quem se vira naquele contexto? Então, foi agressivo para ela. Ele trouxe um dano. Hoje, nós diríamos aí de um assédio moral. Assédio moral. Mas lá naquela época que aconteceu isso, não se falava muito sobre isso. Então, são situações e situações. Eu, respondendo a sua pergunta, se uma mulher estiver nos ouvindo, você precisa identificar aquilo que está ali trazendo mal, dano. Você precisa identificar. E, para isso, a gente precisa fortalecer as mulheres. O fortalecimento, o empoderamento, que a gente diz, a mulher, não é o empoderamento para ficar brigando com o homem, porque o homem tem o papel dele. O homem é o cabeça, é o sacerdote. E a gente crê nessa palavra. E a mulher empoderada, ela vai ajudar esse homem a fazer gestão do seu lar. Ela é o apoio. Você falou uma coisa bonita aqui no início. Eu auxilio, eu ajudo o meu esposo na igreja, no ministério. Quando uma mulher entende o papel dela, ela não precisa competir. ela é uma auxiliadora e está tudo bem. Isso a gente diz no âmbito de pessoas que conhecem a palavra. Mas, em outros lugares, essa mulher empoderada é ter conhecimento. O Valdez, em 1999, numa palestra que eu assisti na Tijuca, ele dizia o seguinte, quem detém o poder é quem detém a informação, vírgula, e faz uso dela. Só ter a informação, o conhecimento, não dá poder. É o que a gente faz uso dessa palavra, desse conhecimento que traz o poder, o empoderamento. Então, eu acredito que essa mulher precisa, finalizando a pergunta, eu acho que essa mulher precisa identificar aquilo que traz danos. Ela vai precisar, então, de autoconhecimento, e entender também. Porque a gente vai considerar como a vida foi apresentada para ela. Muitas vezes, essa mulher já veio de uma condição familiar onde a violência era normal. Muitas vezes, a gente, infelizmente, que está no pastoreio, a gente ouve o caso de abuso com muito mais constância do que a gente gostaria de ouvir. É uma coisa muito frequente. Então, esse abuso, desde o sexual até a violência, ele, às vezes, vem de um quadro familiar que é apresentado, e aí vai ter o cultural, vai ter muita coisa envolvida. Então, na realidade, ela precisa ter esse autoconhecimento de saber aquilo que machuca, que amachuca, e, de alguma maneira, externar isso, comunicar isso. A gente está falando aqui a uma distância que parece que é didático e mais simples. A gente sabe que no dia a dia isso não se percebe dessa maneira, mas o dano vai começar a apresentar resultados. Principalmente que essa mulher que ela é abusada dessa forma silenciosa, tanto o abuso psicológico quanto o abuso moral, emocionalmente, isso vai trazer dano. Ela pode não sentir esse impacto no começo, mas ao longo daquela relação, isso vai ser tão danoso para ela que ela pode cair num abismo que ela não se identifique mais e que ela perca o senso daquilo que é normal e daquilo que só ela está vivendo, que é algo anormal. Então, o nosso cuidado também é alertar essas mulheres com equilíbrio, porque a gente também não pode cair no outro lado da vala, como você estava contando o caso da mulher que foi até a delegacia e, na verdade, a história era outra. Então, a gente não pode cair no outro lado da vala. Mas esse lado onde é real, quando há realmente o abuso, quando há realmente a violência familiar, é ser rápida para identificar isso, a mulher que está sofrendo isso, ser rápida para identificar para que, eu acredito que quanto mais rápido ela consiga identificar, menos sequela ela vai carregar, porque aquilo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, trazendo esse confronto para ela, emocionalmente, e depois vai ser muito mais difícil essa recuperação. E o cuidado que a gente tem que ter é porque, normalmente, isso é solitário. É verdade. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, até pela sua experiência também, dessa mulher que ousa, que se enche de coragem e vai fazer a denúncia. para essa uma que foi, a gente tem, sei lá, muitas que não foram. Dez, vinte, trinta que não foram. E aí, nós como sociedade, a gente também tem muito cuidado. Na nossa geração, briga de marido e mulher não se põe a colher. Hoje em dia, a gente já percebe que não pode ser bem assim. E aí eu queria que vocês contassem se em algum desses casos um vizinho, um parente, foi com ela fazer essa denúncia? Ou ela estava solitária nessa denúncia? Então, hoje, a forma de você denunciar é até mais efetiva, porque você pode fazer essa denúncia online. E hoje, os próprios sites de denúncia, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele disponibiliza aplicativos e mecanismos onde a mulher pode, se ela tiver receio de estar sendo vigiada virtualmente, ela pode clicar rápido no site e sair. Então, o próprio Tribunal de Justiça tem investido muito em relação a aplicativos. Hoje em dia, ela não precisa ir na delegacia para fazer uma ocorrência ou para requerer uma medida protetiva. Existe diretamente, você pode requerer pelo site e assim como você pode requerer pelo site também, você pode visualizar informações de uma forma muito mais completa e mais abrangente e da mesma forma, entrar rápido e sair rápido. Isso foi um cuidado muito grande do próprio Tribunal de Justiça, do próprio núcleo de defesa da mulher aqui no Rio de Janeiro, porque dentro de casa, como eu te falei, na experiência da pandemia, o risco era o agressor ou a pessoa via o registro histórico e aí a mulher ficava, poxa, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada, eu não posso entrar no site e eu sou descoberta. Então, esse foi um cuidado muito grande do próprio tribunal, dos aplicativos que hoje são assim, dessa forma. Então, até pouco tempo as informações elas eram mais espalhadas. Hoje você consegue clicar no site e ver lá, eu posso sair de casa, eu posso denunciar para onde eu vou, quais são os telefones, e se eu precisar sair de casa com o meu filho. Todas essas informações hoje elas encontram principalmente no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é onde concentra maior informação, maior capacitação, a disponibilidade de aplicativo e tem parceria direto com a delegacia, com as casas de apoio, com as unidades de apoio. Mas não tem um site específico para a mulher, ela tem que entrar lá no site do tribunal. Tem um site específico para a mulher, o tribunal direciona e tem outros sites, outras ONGs, mas eu digo aqui no Estado do Rio de Janeiro porque é onde tem, o Rio de Janeiro ele é referência, inclusive, para apoio à mulher, o núcleo de defesa da mulher daqui. É um apoio exorbitante, eles realmente ficam em cima, a patrulha, Maria da Penha, hoje cada batalhão tem um patrulhamento específico, até mesmo por conta daquela situação que a gente estava conversando, a mulher, quando chega ao ponto dela ir na delegacia, chega lá e tem um escrivão que é o homem e verifica que, poxa, ela não está vestida assim, não está adequada e tal para os padrões masculinos, mas aí ela relata e o relato do escrivão já é um relato resumido e muitas vezes quando o delegado pega aquilo ali ele precisa inclusive refazer, inclusive dentro da própria lei Maria da Penha a possibilidade de não revitimizar a vítima, ou seja, fazer com que ela informe menos do possível para que ela não reviva aquele ato ali, isso é muito importante também. Então, hoje cada batalhão, cada patrulhamento já tem essa a Maria da Penha bem efetiva ali e funciona de verdade. Eles têm mulheres para atender essas mulheres? Sim, tem mulheres, algumas não, mas hoje em dia é bem específico, eles têm fortalecido o âmbito feminino ali para atendimento, mas nem todas as delegacias têm uma delegada titular mulher específica para atendimento ali. mas a própria mulher ela tem o direito de ser atendida por alguém ou acompanhada por alguém ou uma assistente social ou uma psicóloga ou uma escrivã que seja do sexo feminino. E aí a DEAN, a DEAN que a gente tem aqui na região que está em Septiba que vai estar retornando aqui. O que é a DEAN? A DEAN é uma delegacia especializada para mulher, não necessariamente que só tenham delegadas e profissionais mulheres, mas os homens inclusive são treinados, tem muitos treinamentos hoje para esses policiais a nível de atendimento à mulher. Então, o atendimento, gente, é excelente, excelente. E aí, às vezes, eles dizem assim, mas demora um pouco mais porque é uma demanda muito grande numa delegacia, mas o atendimento deles já está mais humanizado. não tem aquele olhar desrespeitoso, será que você fez alguma coisa? É, tipo, a gente estava conversando, meu filho, você fez alguma coisa? Não, porque o nosso corpo fala, o corpo fala. Então, de repente, se você está cético em relação a alguma coisa, a sua expressão, 80% da nossa comunicação é expressão verbal. Aquilo que eu expresso, não estou falando nada. Não quero saber. Estou prestando atenção. 80% é a nossa comunicação não verbal. Então, se uma mulher chega num âmbito para fazer uma denúncia e um olhar é crítico, ela já se inibe para fazer tal denúncia. Então, hoje, os homens, inclusive, já estão sendo mais treinados, preparados e são excelentes. Excelentes profissionais aqui da nossa região na 35ª DP, fazendo a propaganda desse povo maravilhoso. Bom, a gente então percebe que a sociedade já está se movendo, tem sido feito coisa, a gente está avançando. Não está o ideal ainda, mas a gente está avançando nesse caminho. Eu vou levar um pouco aqui para um caminho mais perigoso, mas eu creio que o nosso público principal é um público cristão. e a igreja, como que a igreja se comporta nessa situação, na sua opinião? Bom, acho que ainda é um tema muito tímido, a igreja... é para falar tudo? É. Eu acendi o foco na pólvera de propósito. Pode verbar. Pode verbar. Pode verbar. Então, a igreja ainda é tímida nesse sentido. A gente ainda fala muito pouco sobre isso, porque a gente, talvez, ainda, nós ainda tenhamos muitas pessoas inexperientes, em pouca habilidade para tratar o tema. Anteriormente, a gente dizia vamos orar e volta para casa, vamos orar e volta para casa, vamos orar e volta para casa, e aquela mulher morria. Não voltou nunca mais, voltou para casa de vez. Então, são coisas que hoje eu vejo as igrejas se movimentando, mas o movimento ainda é muito pouco. eu penso que a gente precisa, além de treinamento, fortalecimento, dizer, primeiro, trabalhar, como a pastora Marcela falou, na identidade dessa mulher, quando eu sei quem eu sou. Eu creio que essa seja uma chave, porque, assim, quando a gente trata desses aspectos do que a igreja pode fazer, eu sou um pouco cuidadoso com o pastor que sabe tudo, o pastor que tem opinião política, o pastor que tem opinião sobre o autismo, a mulher, porque não dá, o pastor ele conhece a Bíblia e ele vai ter uma vertente e é só isso, porque se o pastor sabe tudo, é perigoso essa pessoa que sabe tudo, aí já é Deus, né? Mas a gente entende que a igreja não pode fazer todo o papel do governo, da sociedade, etc. Então, na verdade, eu creio que o que você falou aí seja muito relevante. Quando a gente trata da autoestima dessa mulher, ela vai ser fortalecida, né? Porque na realidade, se a gente olhar com carinho, né? Para como Jesus tratava as mulheres, Jesus veio na realidade para trazer uma liberdade às mulheres, né? Eu vejo algumas pessoas pensando, ah, não, a religião, o cristianismo, ele pesa para as mulheres. É porque não conhece Jesus, né? Jesus quebrou todas as barreiras para as mulheres, né? Jesus tinha seguidoras, uma ex-prostituta seguindo ele, Jesus quebrou a tradição das mulheres se sentarem aos seus pés para aprender o que não era permitido, Jesus, ele vai abrindo um caminho de volta para as mulheres, que era o plano original de Deus do início. Então, quando a gente trabalha, né? E eu gosto muito desse trabalho do projeto Mulher, porque ele trata em várias etapas da mulher, alma, corpo e espírito, não só do espírito, mas nós temos uma alma, precisamos tratar dessa alma, então a gente tem programações para tratar disso, tem psicólogos hoje na igreja, graças a Deus a gente está conseguindo avançar. E eu creio que a igreja nesse papel, dizendo para essa mulher que provavelmente está com a autoestima lá embaixo, achando que deu errado na vida, ou muitas vezes se sentindo culpada por gerar aquela violência de volta, porque isso, assim como o abuso, a gente sabe que há condenação, então quando a igreja leva para essa mulher o valor que ela tem, que ela foi comprada pelo sangue de Jesus, o como Jesus tratava as mulheres, né? Mostrar como Jesus tratava as mulheres é fantástico, como Jesus entendeu a alma da mulher samaritana, como Jesus entendeu a condenação da mulher adulta, né? Porque eu acho muito curioso que ela adulterou sozinha, né? É um fato muito curioso, porque só ela que chega lá. Mas como Jesus tratou essa mulher, tratou da alma, tratou do cuidado com ela. Então nós temos essa referência. Então quando a igreja traz essa referência, apresenta Jesus, que é a solução de tudo mesmo, eu acho que essa mulher consegue entender que aquilo que ela está vivendo não é o ideal. Então eu creio que não vai ter uma igreja, não vai poder ter um setor, né? Eu particularmente quando chega nesse caso de violência que eu posso fazer é apoiar aí da polícia, porque eu não tenho autoridade para fazer mais nada além disso, né? Mas eu creio que essa, esse conhecimento do valor que ela tem, que muitas vezes foi tirado por causa da violência psicológica, muitas vezes foi tirado por causa dessa violência moral, ela começa a acreditar que ela não vale, que ela não presta, né? Que ela merece aquilo. Eu creio que talvez seja o aspecto mais importante da gente poder ajudar essas mulheres mesmo, que é apresentar Jesus e como Jesus cuidava e tratava as mulheres, né? Em todo o tempo, para quem conhece um pouco, sabia como seria uma mulher na época dele, né? E eu creio que a igreja, ela precisa talvez falar um pouco mais disso, porque às vezes a igreja fica tão preocupada e tão atenta a combater o que o mundo está falando que deixa de falar aquilo que nós temos que é muito mais precioso do que o que está se falando o contrário, né? Então, mostrar para essa mulher o valor dela, eu acho que seria hoje talvez o nosso maior papel como igreja. acho que é o maior desafio, né? Porque o pastor Carlito Paz, da igreja de São José dos Campos, né? A gente faz treinamento, duas vezes por ano lá, treinamento pastoral, e ele falou uma coisa interessante, ele disse que muitas vezes nós ficamos levantando bandeiras daquilo que o mundo já fala, que nós precisamos levantar bandeiras daquilo que Jesus faz, que Jesus faz. Então, assim, o início da sua fala foi muito pertinente porque a igreja não vai pegar o papel do governo de forma nenhuma, porque hoje é uma transferência de responsabilidade. Mas já viu como que a igreja tem sido importante? Quando tem um problema de drogas, nós somos procurados. Nós somos procurados. Nós somos a última fronteira. A última fronteira. A gente está sempre sendo procurado. Então, quando eu vejo, infelizmente, casos de uma mulher vítima de violência que às vezes está dentro da igreja, que está ali seguindo até a minha comunhão, louvando, mas muitas vezes a gente não sabe que no íntimo ela está passando. Não dá tempo, são muitas demandas. E quando eu me atentei a esse tema, que foi algo bem recente, foi no ano passado, eu conversando com uma moça e ela disse que tinha sofrido violência em casa, casada, tinha sofrido violência. E que tinha apanhado. Eu falei, o quê? Oi? Como assim? Do meu lado. E eu não sabia que ela estava apanhando. Liguei, conversei, falei, você já foi à delegacia? Você já fez a sua denúncia? Ah, já fiz todo o trâmite, mas eu tenho medo. Por que você tem medo? Ah, eu tenho medo. Mas você não trabalha? Eu trabalho, mas eu tenho medo. Porque muitas vezes nós temos indicadores como o medo de perder, o medo de ser julgada, porque a mulher é julgada, a mulher sem marido, a mulher que está com os filhos, criando os filhos solitariamente. Então, essa mulher tem um monte de crenças e valores que precisam ser entendidos, compreendidos. E isso a gente faz aonde? Nos pequenos grupos, conhecendo, sendo como Jesus, tendo relacionamento. Eu digo sempre assim, chegou uma paciente agora das 18 horas, ela falou, ah, porteiro ali, o segurança, falou que a senhora é muito simpática. Eu falei, ah, ele mandou esse recado para mim, glória a Deus. Por quê? Eu sou um mini Cristo no meio da multidão. Eu tenho que parecer com Jesus. Então, quando a gente tem relacionamento e o desafio do cristianismo é o relacionamento, já diz o Subirá, o relacionamento que evangeliza hoje. É o relacionamento que faz você crer, você acreditar que aquilo ali realmente é real. Quando essa moça me conta essa história, eu fiquei escarrecida, falei, meu Deus, precisamos pensar em alguma coisa. Foi dezembro do ano passado, lá no Crack do Pão, no espaço que o Marquinhos abriu, eu falei, coloquei na internet, advogadas, psicólogas, e assistentes sociais, me procurem, porque nós vamos fazer uma reunião. Eu sou ativa. E o profeta, ele é assim, o profeta é para frente, o profeta vai apontar para cima, para aquilo que Deus quer fazer. Cheguei no Crack do Pão, trinta e tantas mulheres, eu falei, uau! A gente vai dividir o patrocínio, tá? Café da manhã garantido para todo mundo, olha aí! Pois é, trinta mulheres, advogadas, psicólogas e assistentes sociais, o que eu fiz? Vamos discorrer a lei Maria da Penha. E foi tão interessante que uma advogada disse assim, que tinha feito o divórcio de uma mulher que tinha apanhado do marido, que fez todo o trâmite, todo o processo. E quando chegou o final do processo, deu uma entrada, pá, mulher, vou desistir. A advogada, não! ela fala, doutora Jane, posso falar? Porque ela autorizou. Doutora Jane fala assim, eu não acredito no que eu estou ouvindo, como que ela quer voltar para casa, para a bonacir, sabe? Aí eu falei, posso falar? Deixa a psicóloga falar. Porque talvez essa mulher não seja dependente financeira, mas seja dependente emocional dessa pessoa. Talvez essa mulher já tenha sofrido perdas. talvez a família toda tenha se divorciado, tenha se separado e ela quer manter a família unida. E aí ela não quer se libertar dessa situação. Então, muitas vezes, a gente, trabalhando em consultório, trabalhando em atendimento, a gente começa a perceber que as questões emocionais, né? Aquela aula do Rema, espírito, alma e corpo, a alma está em crise. Vamos fazer a propaganda do Rema também. Rema maravilhoso. Convido você a fazer Rema. Então, é o combate, né? Espírito, alma e corpo, a alma está no meio. É a tricotomia ali. E a alma dessa mulher está angustiada. A Samaritana, ela estava angustiada. Tu quer ter cinco maridos? Tu não quer ter. Mas o que ela está buscando? Ela estava buscando uma satisfação, um preenchimento. preenchimento. Por isso troca. Por isso troca. Então, muitas vezes, para fechar, é assim, muitas vezes, o que nós precisamos fazer é compreender, é entender quem são essas pessoas, por que elas estão sofrendo, por que elas se submetem a isso. Qual é a história, é a anamnese que a gente faz no consultório. Quando um paciente chega ao meu consultório, eu preciso fazer uma boa anamnese para entender a história, como que ela entende a história de vida dela, dos seus ancestrais. Então, quando você entende isso, além de entendermos o mundo espiritual que tem também essas questões espirituais, tomar posse, do que Jesus já fez. Do que Jesus já fez. Além disso, você tem a questão emocional que fica gritando ali, a alma. É a alma que fica gritando. Então, quando nós, cristãos, temos um entendimento, não vamos tomar o papel do governo, não. Mas hoje, nós somos um braço para a transformação de vidas. Transformação de vidas. Você me permite uma complementação? No exemplo que o pastor Calchand deu, o próprio Jesus, ele não se desvencilhou da legislação, né? Sim, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. E quando aquela mulher que foi pega num adultério que era crime na época, ele não fez com que ela não cumprisse, ele simplesmente pediu para que outras pessoas pudessem amparar, né? Mostrar o erro. E qual é o ponto disso? O ponto é que quando essa situação de divórcio e a situação da violência, ela vai culminar no divórcio. Então, a mulher que vai, que toma a coragem de ir para a delegacia ou fazer online o seu depoimento, ela tem, tem que ter a ciência de que provavelmente o divórcio vai ser um caminho. E o divórcio ainda é um ponto muito focal e muito fechado que não é muito abrangido pelas igrejas também. As igrejas têm a retenção do divórcio e não é que seja certo ou errado, mas às vezes é consequência daquela situação e por conta dela não querer ser julgada na igreja, julgada fora, ela às vezes prefere passar pelo... Mas, talvez as igrejas precisem falar disso, eu vou fazer propaganda do Rema de novo, porque eu dou aula de família cristã e a gente tem uma matéria exclusiva para um dia de aula exclusiva para falar do divórcio. O divórcio não é um plano de Deus, Deus não gosta do divórcio, mas nós temos respaldo bíblico para algumas situações. Eu até, por acaso, separei dois textos aqui que eu quero trazer porque eu creio que muitas vezes algumas mulheres estão sofrendo dentro da igreja, porque entende que precisam suportar isso, precisam suportar isso tudo para que Deus não se desagrade dela. Mas lá em 1 Coríntios 7,15 vai dizer assim, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado para paz. Então, o que ele está dizendo? Se você é casado com alguém que já está batendo na mulher é descrente. Ele já perdeu marculou o leito. Porque é um leito sem mácula. Isso, é um leito sem mácula. E Deus é bem claro que se a gente não tratar a mulher como o vaso mais frágil, eu digo que é a carta do sogrão. Quando lá em 1 Pedro 3, se eu não me engano, diz que se eu não trato a mulher com discernimento ou como o vaso mais frágil, as minhas orações não são mais atendidas. Então, ali, na realidade, eu já estou tratando de alguém que não tem relacionamento com Deus. e se ele quiser apartar-se, que se aparte. Ou seja, se ele não quer viver a vida comum, tem direito. Aí, se apartar, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas é ele que tem que decidir sair de casa? Não. Se ele já está, porque o papel do marido é proteger a mulher. Se ele virou a causa da violência dela, ele está se apartando. Ele desistiu de manter a vida a dois. então, ela é livre para ter a vida dela. Isso não vai fazer dela condenada, porque tanto o adultério, quanto o apartar-se, o desistir do outro, dá essa liberdade. E aí, quando a gente vai para o caso do crente, a Bíblia vai piorar mais um pouquinho, porque lá em 1 Coríntios 7, do 15 ao 16, vai falar sobre isso, sobre se apartar. e aí depois ele vai trazer ele vai trazer o aspecto de que aquele que não, e lá em 1 Timóteo 5, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, se você é livre para se apartar, para que aquele quer se apartar do descrente, se você é livre, esse que é pior do que o descrente, porque ele é crente, mas ele não tem o cuidado dos seus. Então, nesse caso, se você é livre para se apartar do descrente, esse que é pior do que o descrente, você é mais livre ainda, porque aí, sentar-se à mesa com aquele que, se dizendo, irmão, tem o procedimento contrário a Cristo, esse a gente nem senta na mesa. Então, é importante que haja esse conhecimento de que o divórcio não é a vontade de Deus, não é o plano ideal de Deus, mas Deus promoveu, sim, um escape bíblico para que essa pessoa que sofre abuso, violência, porque isso é apartar. Muitas vezes, esse homem não quer a separação. Ela que vai ter que decidir sair, mas não quer dizer que foi ela que se apartou. Na realidade, ela está escapando de algo, né? Mas o apartar significa alguém que não está na condição de cabeça, na condição de cuidado para a sua mulher. Esse homem violentando essa mulher, seja no abuso, violência psicológica, violência física, ele está se apartando dela e ela passa a ser livre. É um tema polêmico, é um tema um pouco, né? Faça rema, assiste essa aula inteira. Mas é importante a gente entender porque muitas vezes nesse contexto de lutar pelo casamento, né? De lutar para que não haja o divórcio e é o que nós pastores fazemos, né? Nós nunca, eu nunca vou dar o conselho se separe, não dou esse conselho, mas eu também esclareço para a pessoa, olha, a Bíblia te ampara a tomar essa decisão. Se foi adultério, a Bíblia te ampara. Eu creio no perdão e na restauração. Se foi violência e arrependimento de fato, que o arrependimento de fato vai gerar uma mudança de caminho, ok, mas a segunda vez, aí cada um vai saber o seu limite. Então, o que elas precisam saber é que elas têm um amparo para uma situação, porque senão isso também vira uma opressão contra a mulher. Sim. Porque ela ter que se submeter a algo, porque o divórcio é pior. Não, o divórcio não é bom, mas ela tem uma proteção bíblica que permite ela restaurar a sua vida, porque aqui diz fique livre, fique livre, amém? Então, é cuidadoso o assunto, merece um dia só para ele, mas é só para a gente não gerar também, não permitir que a igreja gere esse peso sobre essa mulher já oprimida. Exatamente. Eu acredito que a gente já esteja finalizando, né? Já? Pois é. Eu não queria finalizar sem a gente mostrar para essa mulher os lugares que elas vão ter acolhimento. Então, você e a doutora também, as duas, para que a gente possa explicar e anunciar para essa mulher, a gente tem cinco minutos para isso, a gente precisa ser bem breve, as casas de acolhimento, como elas procuram esse lugar, como elas são enviadas para esse lugar, enfim. Rapidamente, só para fechar, cinco minutos, vou estar nos cinco. Quando essa mulher, ela sabe quem ela é, que ela tem uma identidade, eu acho que é o ponto inicial e ao final. quando ela tem uma identidade firmada, ela não vai entrar em brigas desnecessárias, ela vai se posicionar, o empoderamento, o Espírito Santo, ele também faz isso, porque ela não vai mais acusar aquele homem do que ele fez, ela vai dizer sobre ela, como eu me sinto quando você faz isso. quando uma mulher tem um posicionamento diferente, esse homem vai se enquadrar também num comportamento modificado, modificado, porque se você entra numa briga, você entra numa agressão, você entra no bate-boca, você acaba perdendo a razão, um dos dois vai perder a razão. Então, o que nós precisamos também é desenvolver a competência comportamental dessa mulher para que ela realmente saiba quem ela é. Quando a gente trabalha isso na base, as demais coisas vão acontecendo. Respondendo a pergunta, pastora, 180 é um disco, denúncia, 180, a mulher pode ligar, 180, não precisa ficar calada, ela pode ligar para esse canal. Nós temos também a CEAM, C-E-A-M, que é a Chiquinha Gonzaga, que fica no centro da cidade, o telefone é 2517 2726, 2517 2726, e também tem o canal 1746, que é da prefeitura também, essa mulher também. Ali são várias denúncias, é um direcionamento dos assuntos. Então, ela tem 180, é o que nós recomendamos, mas que colocamos nas campanhas. Então, essa mulher não está sozinha, essa mulher sempre vai ter o apoio, sempre vai ter uma oração, vai ter uma mão, vai ter uma orientação nossa, espiritual e técnica. E se complementando, a gente tem também o número 127, que é o telefone do Ministério Público, ele também atende esse tipo de denúncia, 127, pode ligar diretamente, nós temos o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde ela entra lá e já tem aplicativo da Lei Maria da Penha diretamente no site, e ela pode entrar e fazer os pedidos dela lá, requerer uma medida protetiva, e caso ela necessite sair de casa ou sozinha ou com filhos também, ela pode ir diretamente na delegacia, o delegado vai encaminhar ela para um grupo de apoio e esse grupo de apoio vai verificar a situação atual dela, ver se ela tem algum, ver se ela corre algum perigo de vida ou as crianças, se for o caso, e elas são encaminhadas para a casa de abrigo ou provisoriamente ou de uma forma um pouco mais prolongada, podendo levar até 180 dias, tá? E lá nessas casas de abrigo, porque quando elas saem de casa elas perdem o recurso financeiro, né? Em algumas casas de abrigo elas têm a opção de receber uma qualificação profissional onde elas podem aprender uma nova prática de adquirir um novo recurso, uma nova modalidade e ganhar seu próprio dinheiro. Muito bom. Ok. Uma última palavra para essas mulheres, para elas se fortalecerem. Nós estamos aqui como mulheres prontas para despertar, para esclarecer e também para trazer essa mulher de volta à sua identidade, aquilo que Deus planejou para ela desde o início, que não foi de forma alguma nenhum tipo de violência. Então, que essa mulher procure, né? Não só os canais disponíveis da sociedade civil, mas também procure uma igreja. Na Bíblia, você vai saber quem você é, para que você foi criada e o que você pode fazer com tudo isso. Amém. Amém. E nós estamos aqui concluindo nosso Pod Verbar, nosso SPA Conscientizar, trazendo esse assunto sobre as mulheres, deixando esse convite a você, mulher, que você se conheça. E, como nós somos um trabalho cristão, você nunca vai saber exatamente quem você é se você não sabe o que Jesus fez por você. a gente se vê na próxima, a gente vai ter outros momentos, outros assuntos para tratar. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Obrigado a todas. Obrigada. Obrigada.